É acordo com firmar o protocolo com o Sr. Patricio com a permanência firma com o Sr. Kiko Gomes aqui. Você pode exigir com o Parlamento para um copo de cartas? Para o Presidente do Parlamento pedir um copo de cartas aqui? Sim. Nós estamos em preparação para a reunião. Promeco com o Sr. Mike Eymann, bem contestar a pergunta. Nós estamos buscando toda a informação necessária entre nós e memorandum aqui. Nós estamos seguros que nós podemos ir via... Nós nos contactamos com nota oficialmente que é no Parlamento para não suspender de raietar oficialmente no governo, se não tem nada de esconde. Pero outra parte de encargo contra a pessoa, Kiko Gomes, quando você está em trabalho a acusar oficialmente de cabo com o Sr. Kiko Gomes? Bem, eu entendi que a luna passada, agora que na hora, houve 10 dias passando, eu quero detenir na Colômbia. Arriba algum cargo, eu quero ir batar em Caba na Bogotá, que está em cárcel, em prisão, que a minha não tinha nele, para a vigilância de segurança mais alta, e não está fazendo o caso na Colômbia. Quando eu aceitar, eu não sei, sinceramente, eu quero aceitar algo também para a autoridade colombiana. Para nós, é importante passar o nome de Arriba, que agora foi lucrado em Cosa na Sina, para nós saber que está precisando o rol de Arriba, e para nós saber como nós fazemos o controle de Arriba. Arriba, se não agora mencionar de sua Cosa? Arriba, como um amigo de Mike Amon, agora mencionar, e é feito com... De prensa? De prensa, de prensa. E é feito, não, não é a prensa local, eu espero que está chegando aqui, eu espero que nós vai ter algo mais em prensa local, mas é feito com a delegação mais grande na Europe, e na América também, com a grande amistade estrecha com o Kiko Gomes, com o Mike Amon, e é feito com a imprensa, que é algo que nós temos para que a tribunais não nos mira exatamente o Kiko da Kiko. O senhor não tem isso aí, então, por aí, é tosse? Eu também mando a bolsa, tudo o que eu tenho é comunicado na imprensa, com o Sarraia, e é corante na Colômbia, sim. Eu não tenho como, agora, que eu me desculpe, por aí, não.